Ei, psiu! Tá rolando uma série braba aí! O Parque de Adelinho. É um parque, só que da Adelinho... Você quer que tudo esteja perfeito, mas não me dá condições pra tudo estar perfeito! E o lance desse parque é porque está no mundo dos sonhos. Quando as crianças sonham vão direto para lá... Isso! As crianças vão para lá todas as noites. E os sonhos caem soltos. Literalmente. E ainda tem aventuras! Vilões! Risadinha pra me dar raiva! Improvisações! E aí, algum plano B? Sim, fazer o plano A dá certo! E muita, muita diversão! Uau, que útil! Mas não pra você, Solino! Uau, que inútil! A equipe tem que fazer com que o parque de diversões continue sendo de diversões! Uhul! O Parque de Adelinho. Todas as noites, num sonho próximo de você! O Parque de Adelinho. O Parque de Adelinho. O Parque de Adelinho. O Parque de Adelinho. Obrigado.